Alô, rapaz, eu tô quebrado aqui com o carro na estrada, já faz mais de uma hora, liguei pra vocês aí do seguro, de nada até agora, o que aconteceu? Eu sei, eu sei, hoje é sábado, mas tudo bem, eu vou ficar parado aqui agora, e o seguro que eu pago, serve pra nada? Tá ok, tô esperando. Logo logo, estou ligando a minha moto, logo logo, Deus quiser. Fala, Fernando, Fernando, mano. Estou com o carro quebrado aqui na estrada, cara, perto da fazenda. Olha, já faz um bom tempo, cara, já estou com fome, a água já acabou, não tem canto próximo a comprar alguma coisa. Me ajuda aí, pô, vem aqui, me buscar. Eita, vai, Marcel, olha. Beleza, beleza. Esses todos os dias o cara ia trabalhar péssimo, não. Mas isso é da vida. Fala, Sérgio. Sérgio, aqui, ó, é o Eric. Mano, estou com o carro quebrado, cara, perto da fazenda. Não tem como não você vir me buscar, não põe a certa tudo aí. Já liguei, pô, já liguei pro seguro e mais nada. Eita, mano, não pode. Beleza. Mas vou conquistar minha moto. É. Vou achar um carro parado ali. O que está acontecendo? Vou olhar quem é. Olá. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, sim. Meu carro quebrou, já faz mais de três horas. Eu ligo, ligo, ligo pra alguns amigos, para o seguro. Não teve bom êxodo. Entendi. Faz tempo, hein, tá aqui mesmo, hein. Três horas. E aqui é muito ruim de acesso, né. Não tem canto pra você comprar comida. Não tem mecânica. Na verdade, aqui é a zona rural, né. Um pouco complicado, mas tudo bem. O senhor está com fome? Na verdade, sim, viu. E muito. Eu posso ajudar. Com comida, sabe. Agora não sei mexer, não. Mecânica, eu não tiro em nada. Você tem comida aí? Tenho sim. Então entra aí. Posso... Com vontade? É o que eu estou ouvindo aqui? Deixa eu tirar pra você. Ó, deixa eu tirar aí. Carro do Nhovo, né. O cara me inclinou de nada, mano. Ó, licença aqui, viu. Toda. Eita, rapaz. É o João, né. Mas isso é da vida, mano. Fecha a porta um pouquinho aqui. Fecha a porta aí, por favor. Fecha a porta? Uhum. Tem um joaquim, sabe, que eu trabalho. Faz o que da vida? Eu sou fotógrafo. Aí todos os dias, eu venho lá da Feintão. Faz tempo que você é fotógrafo. Aí todos os dias eu venho na PES. Vai pro meu trabalho, né. É. Mas assim mesmo. Aí eu trago essa comidinha, mas dá pra gente comer, ó. Tudo junto. Ó, você tira a foto de quê? É assim. Hein? Na miragem. Quando tiver fazendo, eu tiro foto. É, velho. Entendeu? Ó, eu tenho aqui, cara, ó. Dá pra gente... Dá pra você comer, a gente comer aqui. Tranquilo. Ó, como é seu nome? Meu nome? Meu nome é Marco ETF. É, Marco ETF. Olha, você só quer comer? Qual é o teu sonho, rapaz? Rapaz? É ter uma moto. O sonho ter uma moto. Sim, é motoquinha. Por quê? Sabe por quê, cara? Eu venho longe. Vai sair treinando foto, fazendo, sabe? Aí outra vez, a PES, a PES, a PES. Não dá, não. Cansa demais, mano. Cansativo. Posso falar uma coisa? Oi? Posso falar uma coisa? Sim, pode. Pode sim. Sobre sonho. Olha, você conhece muita gente. Acredito que muita mesmo. Bastante, sim. E tem uma calculação que eu quero te ensinar. E 100% das pessoas que te conhecem, 70%, não querem ver você conquistar seus sonhos. Mas como? 10% são aquelas pessoas que nascem só para criticar o seu sonho. Entendi. Mas 10% são aquelas pessoas que vão nascer ali para tentar destruir quando você conquistar seus sonhos. E 10% são aquelas pessoas que você não conhece, não faz ideia de quem são. Mas vai te ajudar de alguma forma a realizar seus sonhos. E muitas pessoas, essa 10% vai estar ali para te ajudar quando o seu sonho estiver realizado e alguma pessoa vai tentar destruir seus sonhos. Essa mesma 10% vai estar ali para te ajudar. Tanto para realizar seus sonhos, como você permanecer com o seu sonho realizado. Entendi. É isso que eu posso. Claro, você pode sonhar sim e realizar seu sonho. Porém, pode contar com todas as pessoas. Porque a maioria das pessoas que a maioria das pessoas quer aqui é apenas que você não passe de quem você é hoje. E uma minoria que vai estar ali para te ajudar a se erguer, realizar seus sonhos e permanecer com o seu sonho realizado. É, entendi. Certo amigo meu, sempre dizia o seguinte. Que não existe sonhos grandes demais para pequenos sonhadores sonharem. Eu sei. O seu é daqui mesmo? Não, o seu daqui não, né? Na verdade, eu sou de Califórnia. É, Cadu. Só que eu sou natural. É, do Brasil, claro, né? Mas eu passei um bom tempo em Califórnia. Cheguei agora há pouco no Brasil, comprei algumas coisas por aqui. Coisas simples, pequenas. E estou instalando há um pouco aqui. Você consta que está conseguindo, cara. Mas agora a tecnologia está avançada, né? A tecnologia está avançada. Isso. Aí o cara bota um GPS. Não, não, não. Não vim de meu carro não, em Califórnia não. Não vim de avião. Esse carro aqui é... É meu, mas depois que eu cheguei aqui no Brasil eu comprei. Ah, entendi. É bonito, né? Isso aqui é um som? Isso aqui é um som? Isso lá está vibrando. Alô? Oh, que bom. Está ok. Tranquilo. Estou esperando. Estou no aguardo. Ok. Oh, que bom. O segundo já está a caminho. Há cinco minutos daqui. Está certo. Eu gostei. Começou com o seu. Foi um prazer, viu? Conhecer você. Prazer. Olha, antes que você vá embora, a gratidão sempre vai gerar gratidão. Está certo. Gratidão sempre vai gerar gratidão. Gratidão. Parece que eu conheci você. Prazer com todo mundo. Dereck. Dereck, né? Bruno, você sabe, né? Isso. Marcos, ATF. Lembrei. Cara, vou tirar uma foto do seu. Querido da gente. Será sim, eu achei. Será que é a câmera? Rapaz. Está bem acabadinho, mas dá pra pirar, mano. Tranquilo. Até agora aqui, viu? Até agora aqui. Pronto. Vou botar mais pra trás. Pronto. Vou revelar. Então, qualquer dia que eu apareceu, ou só apareceu, né? Qualquer dia, meu limão já volta. Tudo bem, tranquilo. Até travam a hora de falar. Mas assim mesmo. É, Dereck. Dereck. Dereck, prazer. Conhecer você. Vou lá. Prazer. Viu? Qualquer dia nós veremos aí. Não é, não? Com certeza. Obrigado. Vou ficar aí. Quer? Ficar? Muito obrigado. Viu? Está certo? Está ok. Eu vou pegar a estrada de novo. Rapaz. Gratidão. Sempre vai gerar gratidão. 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 Sempre vai gerar gratidão. Está certo? Tchau. Gratidão. E aí, rapaz. O que é que você está fazendo aí, hein? Pode não subir aí e tirar foto aqui. Você sabe que não pode estar tirando foto aqui. Bora apagar essas fotos? Não, cara. Apagar? Pode apagar essas fotos aí. Não pode estar tirando foto aqui. Não vai complicar pro seu lado. Eu vou apagar, não. Você vai apagar, sim. Quem deu permissão de você estar tirando foto aqui? Eu gosto de tirar foto. Mas não pode estar tirando foto aqui. Ou você não entendeu? Se o patrão vê você aqui. Vocês estão brincando, né? Não estão brincando, não. Estão falando sério. Bora, pega essa foto aí. Vai embora. Se você não sair daqui, eu vou pegar essa máquina. Eu vou explorar ela aqui agora. Quem não pode estar tirando foto aqui? Você é surdo, é? Você está pensando no quê? Agora, se você não sair daqui, não se retirar daqui, não vai prestar pra você, tá certo? Oi, patrão. Oi, patrão. Tem um rapaz ali tirando foto. A gente pediu por educação, que ele se retirasse. A gente ofereceu água a ele. Ele saiu. Depois ele voltou, ficou insistindo. A gente pediu pra ele se retirar da cerca ali. Ele estava tirando umas fotos da fazenda do senhor. E a gente pediu pra ele sair. Ele saiu e depois retornou pro local, não foi? Foi, patrão. Até mano. Parece que ele não quer sair, não. E até mozinho, viu? Tem mozinho. Vocês dois não mexeram com ele? Não, não. A gente foi gentil com ele. Foi gentil com ele. Mas mesmo assim, ele saiu, voltou? Ele saiu e voltou. A gente foi gentil, não fizemos nada. Só pedimos pra ele ser retirado. Dizem que não pode. Mas ele continuou voltando pro mesmo local. Mas a gente não fez nada. Fez até água, ele. Cafezinho. Mas ele não quis entrar pra tomar um cafezinho. Então, a gente pediu pra ele se retirar. Quando a gente voltou, ele estava lá no mesmo local de novo. Onde é? É lá na cerca, perto da saída da porteira. Vamos lá. Bora. Bora lá. Rapaz! Rapaz, então. Levanta aí. O que aconteceu aqui? Foi eles. Eles o que? Pegou minha câmera e jogou. Por que cara? Você fez isso. Eu pensei que estava brincando. E se procede? Você jogou a câmera deles? Eu joguei sua câmera. Quebrou. Você tem certeza que foi a gente que jogou sua câmera? Você está mentindo, cara. Eu ganho a pão, cara. E agora, por trás foto, hein? Rapaz, olha os meus olhos. Eu não gosto de mentira. Você tem duas opções. O senhor... Ou falar a verdade, ou mentir. Esses dois aqui estão bastante tempo comigo. E você disse que eles jogaram sua câmera no chão. Isso é verdade e isso é mentira. O cara tenta ser bonzinho. Oi. Sim. É verdade. Eles jogaram minha câmera no chão. Rapaz, não foi nisso não. Você está mentindo. Eu ofereci água ou seja para a gente tomar um cafezinho. E você disse que ia ficar aqui na porteira tirando foto. Você ofereceu água? Ofereci água, café ou seja. Não fui, rapaz. Olha o cara disse. Olha o cara disse que gera. O cara disse que eu vou fazer com esse homem agora. Fazer o que, patrão? Segura aqui. Patrão, você vai acabar a minha câmera? Não. Não vou quebrar essa câmera. Segura aqui. Agora você vai ter o que merece. O que é, patrão? Obrigado, cara. Por que, patrão? Obrigado. O senhor conhece ele, patrão? O senhor conhece esse homem? Sim. Dá uma, patrão. Lembra um dia que o meu carro quebrou e o seu homem apareceu? É o senhor, é? Exatamente, eu sou o Dereck. Lembra? Quando o meu carro quebrou, você me abraçou, me cuidou de mim. Isso, sendo desfigurado, claro. Ele trouxe comida pra mim, me deu assistência. Então ele é aquele que o senhor comentou, não foi? Isso. Quando eu liguei pra você, e você disse que não trabalhava dia de sábado pra mim. Quando eu liguei pra você, que você estava ocupado, que não foram me ajudar. Foi esse homem aqui, ó. Que me deu comida. Foi, patrão. Rapaz, tanto tempo, cara. O que você vai fazendo? Isso vai dando aqui tudo, né? Sim. Hoje sim. Mas, meu amigo, eu peço só desculpa a você, viu? Desculpa? Desculpa, cara. Só você vai fazer. Desculpa? Desculpa é a palavra que as pessoas usam só pra determinizar as coisas. E eu não aceito desculpa. Ele pode até te aceitar. Sabe o que eu quero? Eu quero outra câmera dessa pra Marcos. Você tá ouvindo? Você vai na cidade agora. Pega o meu carro e vai. Tá certo. Compre outra máquina dessa. Não importa o valor, uma nova. E outra coisa. E o teu sonho, rapaz? Eu lembro que você falou pra mim que teu sonho tem uma motinha. Conquistou. Poxa, até agora nada. Não conquistou. É, mas... O seu nome daquela palavra que o senhor me falou? O seu bondade gera... Gratidão gera gratidão. Gratidão gera gratidão. A bondade é gratidão gera gratidão. Tem pra você. Cara, eu chutei a gota na minha mente, rapaz. Que coincidência, cara. Se o meu sonho... Não realizei não, mas... Não importa não. Saiu com o filho? Eu comprei a câmera melhor. Foi essa aí. Mas... O dinheiro que você ia comprar a moto, você ia comprar a câmera melhor. Vou continuar com o meu trabalho, né? Sérgio e Marcelo, a moto que você sentou o dia aqui pra fazenda, é a que eu coloquei na mão de vocês. Ela tá limpa? Tá limpa, sim. Aquela moto é boa. Ela é boa. Vocês gostam muito dela, né? Gosto, gosto. É que a moto é boa, aquela moto. Tem força. É uma moto boa pra esse terreno aqui. E toda certa, né? Toda certinha. Tipo assim, ultimamente, a obesidade tá afetando muita gente, né? E eu tô vendo vocês tudo forte. Fazer o seguinte, vocês vêm a pé a partir de hoje. O que aquela moto dá pra ele? Não é justo, né? Eu sei que vocês vão concordar. Vocês estão felizes? Sorria. Tá feliz? Sorria. Sorria, né? Tá bom. Sorria. Tá feliz? Tá feliz ele. O que é melhor? Você conquistou a moto. E uma câmera. Uma câmera nova e uma moto? É isso aí. O mínimo. Vamos pra fazenda? Vai lá. Traga a máquina. E traga a moto. Tá certo, Patrão. Cara, tu sabe qual a dificuldade que eu passei tanto? Cheguei até aqui. Vai custar a moto. Até agora, nada. Agora você conquistou os dias de uma vez só. Câmera. E a moto. Vamos entrar? E naquele dia? Deu pra... Deu pra... Ah, matar fome? Deu, com certeza. Ah, pai. E aí, rapaz? Pô, tá boa. Tá aqui a câmera, Patrão. Deixa eu ver se é das boas. E a chave da moto aqui? A moto tá boa aí, ó. Marco, olha se essa câmera é boa, Marco. Pelo menos é nova, né? Olha, rapaz, melhor do que é aquela lá. E a motinha, dá pra você andar? A moto? Oxe. Não, mas é minha? É minha de uma chave. É minha batalhada. Com certeza. Eu vou falar o seguinte. Quando você passar por aqui, tira umas fotos aqui da fazenda, viu? Tira a foto? Isso. Eu posso tirar mesmo? Claro, quando você quiser. E outra coisa, meninos, quando a gente estiver tirando foto, vocês tragam um lanche pra ele sempre. Vou convidar para entrar, que ultimamente, Marco, eu viajo muito. A hora que você estiver aqui, vai ser bem recebido pelos dois. Tá certo, Patrão. Tá certo. Ô, Patrão, seu viagem, né? Sim. Muito gostei. Obrigado, meu Patrão. Tudo pago, não tá? Oxe, mas que é isso? Por que, Patrão? Por que é isso, Marco? Gratidão gera gratidão. Gratidão gera gratidão. Viu? Bora, pessoal. Sorte de vocês, viu? Ia para ser despedido, mas tudo bem. Ô, Patrão, lembra da foto que nós tiramos? Lembro sim. Revelei. Foi mesmo. Até hoje tem ela. É mesmo? Eu tiro a foto deles, mas ele ignorou? Não, eu tiro agora. Me falou o cheio. Teste de trem aí. Sorria, meninos. Cara de felicidade, viu? É valendo o emprego de vocês, porque se não sorrir, vai ser expulsado. Se tiver a bolsa, volta, não tinha a bolsa, tia. Vai, tira aí. Sorrindo. Pronto. Gostou? Ficou bom? Fui bem da moto, viu? Essa moto é muito boa, viu? Tá certo. Desculpa aí, viu? Desculpa por tudo, viu, mano? Tá. Ah, o Patrão, mais uma coisa. Esse cara sempre fica sorrindo. Por quê? Ele é assim mesmo? Na verdade, Marco. Tem que sorrir. Tem que sorrir, né? Porque o mundo já é triste. Já é triste, né? Assim mesmo. Obrigado, Patrão. Nada. Fechar a porteira quando passar. Tá, Patrão.